Corrida! Vamos lá! Três... Dois... E... JÁ! 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 Eu vou refogar! Nossa! Alequina, o meu filho está por aqui e eu jamais irei perder ele, porque os filhos são tudo para os pais. Com certeza. Alequina... Eu estou ouvindo. Alequina, eu estou vendo a cabecinha dele. Olha a cabecinha dele. O cucurucu. Eu vou salvar o filho. Eu vou salvar o filho. Vai, vai, vai. Papai. Bebe a aranha. Estou morrendo, papai. Segura na perna da Alequina. Vem, bebezinho. Volte aqui. Maison. Volta aqui. Ei, vem aqui na beira. Isso, bebê. Vai, continua. Eu aprendi. Vai, vai. Eu aprendi. Parece o meu papai. Uhul. Uhul. Filho, muitos desafios vierem para a sua vida. Você tem que enfrentá-los. Eu nunca vou desistir das versões. Uhul. E agora eu vou virar peixinho. Sereia. Porque piranha acaba machucando o seu coração. Ah, é verdade. É. Mas é melhor dar uma maneirada. Vamos então conhecer a filha da Alequina. Com certeza. Mas tem um último desafio que ela irá lançar agora para você. Sim, 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 sim. É um desafio muito desafiador. Isso. Joga para ele o desafio, Alequina. Tá. Só deixa eu pensar aqui com os meus cabelos loiros. No caminho eles devem pensar nesse desafio e você estará ferrado, bebê. Tá bom. Vamos lá então. Indo para casa. Vamos, família. Ai, ai, ai. Que saco, papai. É isso, né? Isso, isso mesmo. O seu grande desafio é pular ali de cima, bebê. Isso. É dali de cima. Os tubarões. Nessa piscina de tubarões. E sem demonstrar medinho. E sem ficar bravinho. Peraí, peraí, peraí. E essa choradeira aí? Ai, gente, mas eu não quero. Ah, tudo bem, então. Mostra a sua filha para ele. Mostra a sua filha para ele. Toma. Cala a boca, Pety. Mostra a filha para ele. Vai ter motivação. Olha bem ali na frente. A minha filha. Ela é muito bonita, tia. Ela é uma gracinha. Ah, mas ela não vai ser sua, né? Você não quer pular no mar de tubarões? Eu vou, porque eu estou apaixonada pela beleza daquela garotinha. Vamos lá. Ó, ó, ó. Papai vai jogar... Olha para o papai aqui a hora que subir aí. Papai vai jogar uma bolinha lá. Você vai ter que pegar a bolinha lá dentro, ó. Não, papai. Mas e os tubarões? Eles não vão me tocar, não, né? Não, não, não. Com certeza não, né? É, eles são domesticados. Ah, com certeza. Melhor que piranha, aham. Tem certeza? Tem certeza. Vai ter sua. Ai, criança, vai ter sua grita por causa desse tubarão. É, peraí, 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 peraí. Não é não, é a criançada do vizinho, peraí. Carra a boca, criançada. Cala... Pronto, pararam. Perfeito. Eu vou ter que ter coragem. Aqui é o homem, papai. Vai, criança. Tchau. Pega a moeda, pega a bolinha, pega a bolinha. Ele pegou na tua porra, papai. Carrega o meu filho. Pode dele, pode dele. Pode dele, lá do meu filho. Para. Calca, desculpa, amor. Pronto. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê? 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 Eu cheguei com a minha moto. Yes. Eu cheguei aqui, filho. Eu estou aqui no braço da direita do Cristo Redentor. Você é o braço direito do Cristo? Yes. Olha isso, filho. Isso é muito bacana. Que paisagem linda. Eu sou o Cristo Redentor. E eu quero que saia do meu braço direito. Em nome de mim, amém Papai, vamos logo, papai Ele mandou a gente sair Ele não gostou, filho Tchau Papai, desce Você pegou a minha mão Valeu, pessoal Até a próxima, tchau See you tomorrow Arlequina, quem é que será que tá naquele carro verde ali na frente com uma bebezinha em cima? Não sei, mas eu quero descobrir Eu também quero Cuidado, cuidado, cuidado Olha, vamos seguindo ele Vem Arlequina, vem Arlequina Tô aqui na frente A gente vai ter que tentar Nossa, ele atropelou um cara Pera, 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 corre, corre, corre Nossa, pss, pss, pss Ele vai ver a gente, ele vai ver Segura, segura, segura Conseguimos Uhul Meu pai não cuida de mim Agora eu tô bagunçando É isso que eu tô falando, Arlequina Quando é pra testar o áudio, ele não grita assim Vamos dar uma olhada Vem no mato, vem no mato Nós pegamos o carro do papai E vamos acabar com as pessoas chatas dessa terra Ninguém pode me impedir Quer saber, entra no carro escondido, Arlequina Entra escondido, entra escondido Meu carro não tá andando Ih, Arlequina Peraí Saiu do meu carro Não, desculpa, desculpa, desculpa Não, olha só A culpa não é minha Eu e Arlequina estávamos somente espionando Para ver se você era algum super vilão Papai, estão tirando foto da minha irmã E eu não gostei Volta aqui Filho Para de tirar foto da minha irmã Pronto, papai Tio Ben, desculpa, tio Ben Era o tio Ben, filho Ele não morreu ainda Olha, tá bom Vamos apostar uma corrida Já que você é um bisbilhoteiro E você, Arlequina, é uma bisbilhoteira também Ai, eu adoro corridas Ah, eu adoro corridas O que você já chegou? Aqui, eu venho aqui Olha ali O Rider da Patrulha Canina Ele comprou alguns helicópteros E a gente vai ter que roubar dele O que ele está fazendo no helicóptero, Arlequina? O que você acha? Parece que ele está mexendo com as ferramentas ali Papai, ele está enterrando o helicóptero Porque ele está com um pezinho no chão Ele está enterrando um helicóptero Mas quem enterra um helicóptero? Já sei Ele é um cachorrão Ele enterra os brinquedos dele Tá, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Arlequina, você que é a mulher mais bonita que existe no mundo Vai lá Você dá em cima dele, distrai ele E a gente pega os helicópteros Depois te pega e passa Isso Isso Combinado Vai, vai, vai Vai lá, Arlequina Peraí Calma, calma Vai devagar, Arlequina Devagar Calma, Arlequina Tá Olá, boa tarde, senhor Ryder Tudo bem? Uh, lalá Vamos, bebê Nossa, você dança tão bem Parabéns Sabe que eu sou uma grande fã, né? Eu adoro seus cachorros Principalmente a história Ryder, olha o Sky aqui Que água Vamos, vamos, traga Vamos, vamos O guardião cai na água Você não é o homem de pegar a água Ele aqui na água Eu peguei Tchau, Ryder Tchau, Ryder Ai, ai, ai Caiu do céu E perdi a lequina Mas encontrei o amor Da minha vida Oi, bebezinha O que você acha? O que é você? Eu sou o bebê aranha E você? Eu sou o bebê pipe Ah, bebê barbe O que você acha De a gente conhecer O parque de diversões Ah, eu adoraria Vamos Vamos, gatinha do olho azul Sigam meus bons Isso Oi, mamãe dela Nós vamos conhecer o parque Uhul Chegamos Pra unear o Camboriú Caraca, eu nunca vi Tanta gente rica No mesmo lugar Arlequina Você viu? Eu adoro esse lugar Nossa, a gente pode brincar De pique-peca Tá contigo Tá com você Eu vou pegar você Eu vou pegar você Volta aqui Olha Sério, papai Eu quero entrar nessa delegacia Pra namorar também Filho, você não tem idade Pra isso, não Ah, papai Vamos subir aqui E vamos ver se a gente consegue Encontrar algum outro bandido Porque é proibido Namorar e namoro O Rizem sempre fala isso Meu filho, olha ali O Flash Que é um policial forense Papai, ele tá fazendo isso? Sim, ele tá beijando muito forte Muito forte Ela tá, nossa Beijando o pescoço dele Por isso que ele tá vermelho É proibido beijar no trabalho Seu bandido Corre, filho Corre Yes Sabia que Meu Deus, filho Eu acho que não poderia ter atacado aquilo Agora a polícia vai virar atrás da gente, filho Papai É o Sabia Corre, mamãe Mamãe Que mal que você puder Nossa Tantinha Papai Vai bater as portas, papai Não bate a bebê, papai Tá Eu já sei Um lugar onde dá pra gente fazer uma boa fuga Aonde, papai? Vai dentro, vai dentro Pera aí Eu tô ficando Doida Eu tô ficando Doida Papai Eu tô ficando Doida Mi Eu to ficando arising O que é isso ? Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar E como é isso ? Eu vou te matar Eu vou te matar Uhul Eu vou te matar Ele tá ali Ele conseguiu um beijo dela arlequina Eu te amo, garotinha! Que fofinhos! Na bochecha! Na bochecha! Na bochecha! Qual é o seu nome? É o nome do Namiana Kinequina. Caralho, é Kinequina! O meu nome é... Bebe Arairaína! Ah, você tem dinheiro? O que? O papai! O papai! Essa mulher é interessante, papai! Eu não queria... Me desculpa, filha! Foi assim que eu te ensinei! Calma aí, calma aí, calma aí Claro, filho Você tem que prover Chimita pra uma garota Chocolate e flores Não é assim que o mundo roda Eu vou querer comer o meu chocolate Eu quero que ela se dê Que bebê Ela estava embora da minha casa Vamos embora Vamos ver você, papai Essa mulher é outra interesseira Vamos viver nós dois Eu acho que acabamos Nos envolvendo com a garota um pouco errada Tchau, até a próxima perua É, não deveria tratar assim Mas ela é interesseira Mais uma vitória da família Aranha Garotas interesseiras Nunca mais Não diga para as interesseiras Deixa elas no meio do mato Valeu Você me encontrou Caraca Vem aqui pertinho de mim Vem Olha Eu vou te mostrar o mar Pra gente dar um beijinho Vem, 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 vem Eu quero Eu quero A gente tem que tomar cuidado Com o Pennywise e a Arlequina Vamos dar uma olhada Meu Deus, olha ali em cima O Pennywise está ali Ai, eu tenho medo Ai, eu tenho medo Homem-Aranha Vem aqui, meu amorzinho Ele é maluco, o bebê-aranha Ai, que absurdo Oi, credo Encontrei o filho do Spider Eu vou ter que meter bala no Pennywise Eu vou ter que meter bala no Pennywise Se ele faz alguma coisa Aqui, deixa eu ver Será que eu não vou machucar o meu filho E me atirar daqui? Ai, que brilhão Ah, tem Pennywise ali em cima Ai, Pennywise Eu nunca vou deixar você Encostar a sua bazuca Nos meus filhos Seu velho maluco Eu vou acabar com você E você vai dançar Palhaço dançarino Mas vai dançar no Quinto dos Infernos Uhul Boa Uhul Obrigado Papai, você está me esbulhotando de novo Mas não tem problema Filho, eu acho que valeu a pena Porque essa foi mais uma vitória da família Aranha Aranha Yeah Gente, muito obrigado A gente conseguiu se divertir Mas não vai pensando que você escapou, seu pestinha Porque eu vi que você está com essa namoradinha E você não tem idade para namorar Eu vou contar para a mãe dela Voltem aqui Ah, beleza Agora que eu estou sem a minha família Eu posso ir ao jogo do Flamengo Junto com os meus amigos Só que você acabou com o Flash Exato, filho Na verdade eu não acabei ainda Agora eu vou acabar com o Flash Mas temos um problema A polícia vai vir atrás da gente novamente De novo, papai Vamos fugir com o que agora? Com moto A gente vai ter que meter a fuga lá no Cristo Redentor E saltar de paraquedas Verdade, papai Agora, aonde acharemos uma moto? Você já saltou de paraquedas alguma vez na sua vida, filho? Não, papai Nunca saltei Para tanto ter uma vez Eu vou jogar minha Pokéball E vai aparecer uma moto 3, 2, 1 Pei, 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 pei Calma, filho, vai dar tudo certo A gente só precisa chegar até o cristal E pular de paraquedas pra meter a fuga dos gambé Me diga uma coisa Eu já usei o teleporte de filho alguma vez na vida? Usa, filho Consegui, papai Ai, polícia parou bem na minha frente Eu peguei a pior moto de todas, filho Cuidado Papai, é que você não viu a minha Eu vou ter que usar o teleporte de pai e filho de novo Não Nossa Você pegou aquela de motocross? Não, a moto de Motocross? 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 Ai, meu Deus Estamos metendo a fuga Eu estou com 3 estrelas só Ei, papai Eu estou com o teleporte de filho aqui no sentido Para quieto, rapaz Que é impossível É Amigo, mentira, papai Ela está na fase 22 Papai Ai, ai Papai, deixa eu fazer uma pergunta Calma, filho Nós estamos felizes chegando aqui na DP Depois de prendermos o Mutano E a bandida Ravena Papai, papai Papai, papai Papai Mas eles não são bandidos Alguma coisa pegou ela e fez uma maldição contra a Ravena, papai Ai, eu já sei quem pegou ela já Foi o Mutano que pegou ela Papai Eles estavam se beijando escondidos no bico É Caraca, papai Caraca, papai Enfim, eles são os bestalhões de uma vida Exato Bom, mas eu fiquei sabendo que a gente tem mais pessoas ficando namorados aqui nessa delegacia que a gente trava É, eu também adoro corrida, mas a diferença é que eu sou o melhor corredor do mundo Eu sou o melhor Eu sou o melhor Eu sou o melhor Eu sou o melhor Posso até não ser Eu sou o melhor Mas eu tenho que pensar que sou o melhor Gente, vai deixando o seu joinha no vídeo pra se divertir e vamos ver quem é que vai ganhar essa super corrida de carros Ué, cadê o meu carro? Olha só Aqui Você vai nesse carro ali aqui, eu não sei Isso E o que que eu sou a mulher que não tem carro? Isso é machismo, hein? Bom, vamos começar então, hein? Música eletrizante Vai começar a corrida, criançada A nossa corrida Três Dois Dois Senhor Jesus Deus é um pouquinho e nada me impede Uou 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 Eu errei a pista Eu também errei Vocês perderam o fio da merda E agora eu vou vencer Uou Não, papai, volte Matar aqui, a garanha Uou Cuidado, ciclista Uou Peguei um blazer, que eu vou atirar mesmo, toma, você já está muito longe papai, volta aqui, eu vou explodir outros, seus trouxas, vocês não são capazes de me pegar, ai droga vai vai vai, maninha me espere, maninha, eu vou capturar vocês, maninha, nossa que corrida incrível gente, 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 a Alec, eu vou capturar vocês, eu vou capturar caiu do céu e perdi a Alecquina, mas encontrei o amor da minha filha, oi bebezinha, o que que você acha, oi, eu sou o bebê aranha, e você, eu sou a bebê pipe, ai bebê barbie, o que você acha da gente conhecer o parque de diversões, ai eu adoraria, vamos, vamos gatinha do olho azul, sigam-me os bons, isso, oi mamãe dela, nós vamos conhecer o parque, uhul, chegamos, Balneário Camboriú, caraca, eu nunca vi tanta gente rica no mesmo lugar, caraca, Alecquina, você viu, eu adoro esse lugar, nossa, a gente pode brincar de pica e pega, tá contigo, haha, tá com você, eu vou pegar você, eu vou pegar você, volta aqui seu donatinho, eu tava brincando, você não me pega, não me pega, eu pego, vou te pegar, olha aqui, tem um negócio pra você, toma, ai, que droga, ai, tá, Alecina, mas, ah, que barulho esse, ué, cadê o bebê aranha, do seu filho, cadê o bebê aranha, Alecina, a gente perdeu ele de vista, não pode ser, ai, agora a gente vai ter que achar ele, bebê aranha, parque de diversão, uhul, ele tá no parque de diversão, parque de diversão dessa cidade, já foi alvo do Pennywise, o palhaço dançarino, ah, não, a gente precisa fazer alguma coisa, eu tenho minha aranha, pelo menos eu tenho minha, ah, Alecina, se o palhaço dançarino vier, é bem nele, toma, Pennywise, e eu tenho meu taco, vamos, vai, bora, Alecina, uhul, cadê, você não me pega, não me pega, olha quem tá ali, é o bebê aranha, não me pega, não me pega, não me pega, não me pega, meu amor, me esconde dela, me esconde dela, ah, o que será que ele tá fazendo, Alecina, ele arrumou uma namorada, ah, não, você vai desbraxar a gente, ah, você vai ser caminhada numa rua, sim, cara, você é demais, aqui, 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 vai dar boa, vai dar boa, se eu for descanso parar, fala que é caminhão, a furgão da igreja, metemos a fuga, yeah, nossa, isso foi incrível, filho, espero que continue tudo tranquilo, né, papai, com certeza, filho, ai, ai, tudo tranquilo, não vai acontecer nada de errado, papai, peraí, filho, você chegou a ver o que tem na mala dessa van, papai, agora que você, vamos ver o que tem na mala, peraí, vamos pegar a antena pra abrir, né, consegue abrir, tá, vamos abrir, então, aqui, pera, ah, filho, eu não acredito, esses dois bandidos estavam dentro dessa van, mas peraí, como assim, papai, a gente deixou eles na delegacia, e como que eles chegaram até aqui, ele é rápido, ali, filho, não era a Barbie que tava lá, era a Arlequina, o Flech é um pegador, o Flech é um piranha, ele é um pegador igual o pegador de macarrão, quando você coloca no aparelho e aperta, pega um monte de lambesgóia, gostou, né, gostei, filho, e agora, o que que a gente vai ter que fazer, eu vou ter que tentar, papai, olha ali na frente, dá uma rezinha, ah, olha o pesado, olha o pesado, olha o pesado, caraca, papai, o Flech tá, o Flech tá indestrutível, filho, é, papai, pronto, a gente deu um troco, filho, olha ali os fogos que o papai fez, olha aí, papai, caraca, isso tudo, Pennywise, você não vai acabar com a minha família, seu palhaço, Toma! Pula, trabalho, caraca, boneca, e a gente botou o Pennywise, fama. Amor, me dá um teleporte, filho了, Shhh, a gente tá nessa construção E a Helequina vai chegar aqui agora, quer ver? Oi, oi, Benzinho Peraí, pega aí Pela boca, cala boca, tia Olha o jeito que você Cuida, fala com as mulheres Não aguenta esse seu filho Fala, o que você queria falar dela, papai Uma gatinha, você vai amassar, papai Filho, olha o palavreado Papai tá de esquema com ela e provavelmente A gente vai O que vocês estão falando aí? Nada, mozinho, nada O Bebe Aranha tá querendo saber do nosso relacionamento Os beijinhos que você faz Você sabe o que acontece com criança desobediante? Hahaha, isso Pode fazer Sabe o que acontece? Castigo não, castigo não Não, é mais profundo do que um castigo O Deus Para você e para você Vocês vão ter que parar com essa briga Pega, pega Não, não Ela gosta É isso, filha Qual que vai ser a nossa grande aventura de hoje? Yes, hoje a gente vai apostar uma super corrida Sabe o que é? Que é a corrida? Eu adoro Serra elétrica Não Serra elétrica? Olha, Alequina Deixa eu te falar uma coisa pra você Esse moleque tá meio acelerado Você tá dando remédio pra ele? Olha, se eu contar pra ele que você tem uma filha Será que ele vai ficar melhor? Eu não quero que apresente a minha filha pra essa criança Insuportável Ele não ouviu nada, né filho? Você não ouviu nada? Você tem uma filha solteira Eu tenho uma filha solteira Mas você não vai conhecer Ué, vem falando Ai, eu vou espelhar na calma Calma Olha, você vai ter que apostar uma corrida E se você ganhar Você vai surpreender a Alequina E ela vai querer te mostrar a filha dela Sério? Sim Vamos apostar uma corrida Isso, uma super corrida Sim Família, família Por que a gente vai roubar o carro logo do Hulk? Filho, porque ele tem uma Queen E se você ganhar a corrida você surpreende a Alequina Ah, tá, tá, tá Vambora então Vamos papai, vamos papai Vem cá Pera aí, ó Ó, pra você surpreender a Alequina A Alequina Fale pra ele acabar com o Hulk Vê se ele é capaz Ah, é, se você quiser conhecer a minha Pela e bondosa Linda, maravilhosa Filha Você vai ter que acabar com a raça daquele grandão Isso, filho, isso, vai Eu quero... Tá ouvindo ele saindo ali, gente? Sim Vai, vem tá calma, filho É se eu quero... Como é que eu acabo com ele ter que dar um soco nele? Sim, tira É, inventa aí Você é meu filho Você tem que inventar as coisas Eu sou a minha aranha Toma essa Vagabundo Esse é o meu filho Eu vou conseguir Toma essa, Hulk E vai ser esse ano Toma, seu trouxa Toma, esse é o meu ano Esse é o meu ano Pronto Agora vamos correr de McQueen Né, Alequina? Sim Vamos apostar uma corrida Até o final